O que é isto? Arroz! Tive uma injeção de conhecimento. Logo de manhã, acordar, eu... Fiquei logo bem disposto. Eu já percebi. Já expliquei. É a minha perspectiva. Mas vocês também têm que explicar. Também tens que entender o nosso lado. Não podes ver maldade em nós dois. Às vezes as pessoas não sabem que está dentro do teu coração e é através dos teus gestos. E por aí a interpreta. Ele está mal com o Fernando, está mal com a Flávia, está mal com a Liliana. Por exemplo... Como você disse, tu te afastas da Flávia. Não significa que te afastas para ser baixo e para te aproximar de outra pessoa. Mas eu nunca me aprecio pela Elisabete porque eu já estou próximo da Elisabete há quanto tempo. Mas agora não tem nada a ver. Deixa-me falar. O que se passa é... A Elisabete não se está com a Liliana, não se está com a Flávia, não se está com o Nando. Só se está com quem? Comigo. Contigo e com o Daniel. Com quem é que eu paro? Com o Daniel, com a Elisabete e contigo. Tu muitas vezes estás no meio das nossas brincadeiras. Eu sei, mas ontem eu estava cheio na cama em cima da Beta a fazer lecócegos. Mas eu já namoro. Pois não namores, mas quando te aconselhei que é melhor parares para observar como era a situação de comportar... E eu parei para observar. E de ele, não tu parares. Parares quieto sem fazer tudo. Mas eu não estou fazendo nada de mal. Não podes ser observador e ao mesmo tempo brincalhão. Ou uma ou outra. Eu vou brincar sempre com a Beta porque não tem nada de mal. Nós somos amigos e sempre fomos. E se der aqui nada entre vocês... E vou brincar também contigo. Porque eu também não me pago. Queres que eu te mando ao chão? Para, tu não me pago. Estás com o ciúme, Zé? Não, 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 não. É que dá igual. Cuida, que ela vai cair, né? Não, que eu não consigo controlar. É que nada, vou dar um ataque de paz. Estás com o ciúme. Estás com o ciúme. Isso eu não faço também. É isso. Vocês não brincam comigo. Só brincam com o outro. Para que levas... Levas. É piripiri para os seus olhos. Tu? Ufa. É, Fé. É, Fé. É, Fé. É isso que tu queres. É difícil, não é fácil. Não é nada fácil. Não. Isso é aquela piripiri. Piripiri, piripiri. Como é aquela música com piripiri?